A Prefeitura de Londrina apresentou hoje um projeto que estimula o cidadão a pedir nota fiscal. A repórter Lívia de Oliveira acompanhou e tem as informações. Olá Lívia, qual é o objetivo da gente pedir cada vez mais a nota fiscal, hein? Boa tarde. Olá Diogo, boa tarde. Na prática é aumentar a arrecadação. E aqui em Londrina vai funcionar assim. Esse projeto vale para o recolhimento do ISS, que é um imposto municipal. A Prefeitura vai criar um portal onde os contribuintes vão se cadastrar e esse portal vai ter uma interface com a nota fiscal eletrônica. Então toda vez que um prestador de serviços emitir uma nota fiscal e pagar o ISS, uma parte deste imposto, de até 30%, vai ser revertida para o contribuinte que pediu a nota. De que forma vai ser essa reversão? Vai ser numa conta aí que vai haver neste portal e vai ser creditado no valor, aliás, vai ser debitado do valor do IPTU deste contribuinte. Entenda melhor acompanhando a reportagem. Vai funcionar como um programa de pontos. O contribuinte pede a nota fiscal e pode abater até 30% do ISS, o Imposto Sobre Serviços, do IPTU. Os valores poderão ser acumulados até o mês de setembro e já virão descontados no carnê do imposto predial do ano seguinte. Se você tem mil reais de IPTU e você tem um crédito de cem reais, nós já vamos mandar a cobrança do IPTU só dos novecentos reais. De acordo com o prefeito, 15 mil empresas de Londrina, prestadoras de serviços, estão aptas a emitir a nota fiscal. Entre elas, escolas, academias e construtoras. Ficam fora da lista os empreendedores individuais e as entidades filantrópicas. O projeto, chamado de Nota Londrina, seria uma forma de educação fiscal. Podem participar pessoas físicas e condomínios, residenciais e comerciais. Vamos supor que você tenha um filho numa escola particular, ou uma escola de inglês, ou uma academia de ginástica, ou uma reforma na sua residência. Você pede a nota e toda a nota emitida, ela gera um recolhimento de impostos. 30% desse imposto recolhido vai direto para uma conta que você vai indicar no site da prefeitura. Vai estar lá cadastrado. Chegou no final do ano, a gente vai emitir o boleto do IPTU, esse crédito vai abater no seu IPTU. Se você for pedir muitas notas, você pode zerar o seu IPTU através desse crédito ao longo do ano. A implementação deste projeto ainda depende da aprovação pela Câmara de Vereadores. Mas a previsão é que a partir do dia 1º de maio, os contribuintes já possam fazer o cadastro no portal da prefeitura. 100% das empresas utilizando a nota eletrônica, o que facilita muito o processo. Você não vai precisar apresentar a nota aqui na prefeitura, ele vai ser automático, eletrônico e totalmente sistematizado.